será aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência se acusa recebendo as seguintes proposições, das quais avocou para a sua relatoria. Projeto de Lei nº 5.159, de 2018, nº 1.373, de 2019 e nº 2.089, de 2020, todos no primeiro turno. A presidência registra e agradece a presença do deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, e da deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação. Registra e agradece a presença remotamente dos deputados Arlen Santiago, Oswaldo Lopes, vice-presidente dessa comissão. E também do deputado Roberto Andrade, que se encontra presente aqui no plenário, José Alencar. Passa-se a primeira fase da autodiga e compreende a discussão e votação de pareceres sobre posições sujeita a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.102, de 2015, em primeiro turno, dispõe sobre o pagamento da tarifa de pedágio por meio de cartão de débito ou de crédito e da outras providências. Autor, deputado Elismar Prado. Relator, deputado Leonidio Bolsas. A matéria continua em discussão. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela aprovação na forma do substitutivo nº 3, deputada Beatriz Serqueira. A matéria continua em discussão. Incessa a discussão e votação. A senhora deputada e os senhores deputados com a própria... A votação é nominal. Registramos e agradecemos a presença também do deputado Bartô do Novo. Como voto, a senhora deputada Beatriz Serqueira. Voto sim ao parecer, presidente. Deputado Oswaldo Lopes. Deputado... Voto sim, presidente. Obrigado, deputado. Deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Deputado Leonidio Bolsas. O microfone de Vossa Excelência está desativado. Voto sim, presidente. Obrigado, deputado. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. A matéria vai a plenário. Projeto de lei 5.159, de 2018, no primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo da área do município de Leandro Ferreira, o imóvel que especifica. Autor, deputado Fábio Avelar de Oliveira. De autoria, deputado Fábio Avelar de Oliveira, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo da área do município de Leandro Ferreira. A matéria foi publicada no DL de 10 do 5 de 2018 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esse colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.159 de 2018, no primeiro turno, com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir a materra, está encerrada a discussão. Em votação. Como vota, senhora deputada Beatriz Serqueira. Voto sim ao parecer, presidente. Deputado Leonidio Bolsas. Leonidio Bolsas. Meu som está sendo desativado por voto excelente, presidente, mas agora voto sim. Obrigado, deputado. Deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. Obrigado, deputado. Deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. A matéria vai a plenário. Projeto de lei 1373-2019, no primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Veríssimo o imóvel que especifica. Autor, deputado Raul Belen. De autoria, deputado Raul Belen. Projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Veríssimo o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no DL de 20 de 12 de 2019 e distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Administração Pública. Sua análise da Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este óleo colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 1º, do Regimento Interno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1373-2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, apareceu. Não havendo quem queira discutir, incessa a discussão. Em votação. Como vota, senhora deputada Beatriz Serqueira? Voto sim, apareceu. Deputado Leonidio Bolsas? Voto sim, senhor presidente. Deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente. Deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. A matéria vai ao plenário. Projeto de lei 2089, de 2020, no primeiro turno. Dispõe sobre a transferência para a União, de parte da malha rodoviária que especifica, sob jurisdição estadual e da outras providências. Providências. Autor, deputado Arlen Santiago. De autoria, deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a transferência para a União, de parte da malha rodoviária que especifica, sob jurisdição estadual e da outras providências. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e Administração Pública, para receber, parecer, nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 2. Vem agora a matéria, este órgão, colegiado, para receber, parecer, quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I, do mencionado Regimento. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2089 de 2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas. Registramos e agradecemos a presença do ilustre deputado José Guilherme. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir a matéria, matéria incessa a discussão, em votação. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, conceda a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, de forma muito breve, apenas para estabilizar a iniciativa do deputado Ardoardo Santiago, que, com enorme esforço, enorme dificuldade e, obviamente, com uma criatividade, buscou a solução para um grave problema que nós temos na malha rodoviária de nosso Estado. E aí, de forma muito específica, a BR-135, que liga a região metropolitana de Belo Horizonte ao norte do Estado. Em tempos de dificuldade financeira, presidente, é necessário que os parlamentares, em suas diversas áreas de atuação, tenham não só uma visão de busca de muito trabalho, mas também de ser criativo e buscar uma solução, haja vista, encontrada pelo deputado Ardoardo Santiago, junto à atuação dele e às lideranças federais, para que buscassem ali, eu diria, uma transferência de um trecho da rodovia 135 para a União, na busca de uma solução de problema, de problemas gravíssimos que nós temos na manutenção, no reparo e de tantas outras coisas que, problemas que são advindos, o tempo, o desgaste. Então, apenas só para cumprimentar o autor da matéria e dizer que estamos tranquilos e conscientes na importância de sua iniciativa parlamentar, presidente, apenas isso. Obrigado, deputado. Incessa a discussão. Em votação. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Voto sim ou parecer, presidente. Deputado Leonidio Bolsas? Voto sim, presidente, mas eu gostaria, depois de declarar o voto, eu solicitei para encaminhar e, vossa excelência, se não me ouviu. Ok, deputado. Deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente. Deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Concedo a palavra. Só tem mais um requerimento, concedo a palavra, vossa excelência. Passa-se a segunda parte do Ordo Diga e compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento 6.309, 2020, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com o Partido Rede Sustentabilidade, Rede, pelos cinco anos de sua fundação. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimento. Como voto, deputada Beatriz Serqueira? Voto sim, senhor. Requerimento. Como voto, deputado Leonidio Bolsas? Sim, senhor presidente. Deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. Deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. O requerimento foi aprovado. Pela ordem, concedo a palavra ao deputado Arlen Santiago. Caro presidente João Magalhães, agradeço muito a presteza com que V. Exª tem conduzido essa comissão e agradeço a votação sim ao deputado Sargento Rodrigues, é um encaminhamento extremamente pertinente, a deputada Beatriz Serqueira, ao deputado Roberto Andrade, ao deputado Oswaldo Lopes, que está aí em viagem, ao deputado Leonidio Bolsas, que também, junto com o Roberto Andrade, com a gente, com a própria Beatriz, com o próprio sargento, tem votos aqui no Norte de Minas, e essa estrada, ela seria federalizada novamente, o ministro Tarciso já aceitou, já tivemos, pelo deputado, ex-deputado Toninho Pinheiro, 10 milhões de reais no orçamento, o Tarciso gastou, vai colocar agora, e o deputado Pinheirinho e o senador Carlos Viana, já vão tentar colocar uma emenda de 20 milhões de reais, apoiado pela bancada federal, para que a gente possa, até que enfim, ter esse trecho da estrada asfaltada, é o único que falta aí de Belo Horizonte até São Luís do Maranhão, inclusive passando pela reserva indígena Chacriabá, em São José dos Missões e Itacanambi. Então, muito obrigado a todos os senhores, um abraço. Obrigado, deputado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento. Requerimento 7.365, 2020. De autoria do deputado Sargento Rodrigues. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alina A do Regimento Interno, seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, pedido de providência para que nomeie com brevidade todos os candidatos aprovados no concurso público para aprovimento de vagas e formação de cadastro de reserva do Quadro Pessoal da Justiça de Primeira Instância, Justiça Comunidade Especiais do Estado de Minas Gerais, regido pelo edital 1.2017. A necessidade efetiva, principalmente diante da existência de 2 mil cargos vagos, assim, considerando o princípio da eficiência e o devido acesso à justiça, quanto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. Em votação, requerimento. O Presidente fará a leitura de todos os requerimentos e votará em bloco. Se a senhora deputada ou os senhores deputados, assim desejarem, pode requerer para que o requerimento seja apartado do bloco. Requerimento 7.374, 2020, da senhora deputada Beatriz Serqueira. Deputada que subscreve aquela vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5, regimento interno, seja alisada a audiência pública para debater o projeto de lei cumprimentar 48, 2020, em trato da reforma administrativa dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Requerimento 7.395, também de autoria deputada Beatriz Serqueira. Requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Ser Justo, pedir de providência para que seja encaminhada a devida orientação a todas as unidades prisionais ou socioeducativos do Estado, em caráter de urgência, para o fiel cumprimento da Lei nº 23.686, 2020, que garante a manutenção dos contratos administrativos dos servidores com base na Lei nº 18.185, 2009, até fevereiro de 2021, em virtude do Estado de calamidade pública, inclusive em relação àqueles servidores ou servidoras contratadas que se encontram em afastamento legal de licença para tratamento de saúde. Em votação, os requerimentos. Como vota... Presidente. Sim, deputado. Esse último requerimento apresentado pela deputada Beatriz Serqueira, que trata do envio a todas as unidades prisionais e socioeducativos, quanto ao cumprimento da lei, vossa excelência, você pode me falar o número do requerimento? Da Beatriz. Quero... É. Não, de vossa excelência, da Beatriz. 7.395. Eu quero encaminhar a matéria, apenas isso. Sim, tem vossa excelência para lá. Mas pode votar em bloco, só quero fazer encaminhamento. Tem vossa excelência para lá para encaminhar. Eu queria... Encaminhamento, presidente. Dizer primeiro que o meu voto é favorável ao requerimento e dizer da importância que tem o requerimento da deputada Beatriz Serqueira, no sentido de cobrar mais a efetividade do cumprimento das leis aprovadas nesta Casa, pelo Poder Executivo. A gente vem notando uma resistência enorme, principalmente na pasta da Justiça e Segurança Pública. Talvez o general Mário tenha esquecido que hoje ele ocupa um cargo de secretário de Estado. Mas o cargo de secretário de Estado, porque uma coisa é ser general dentro da caserna e outra coisa é ser secretário de Estado de um governo que foi eleito democraticamente. portanto, a participação do Parlamento no que diz respeito à fiscalização e o controle é algo inerente à democracia. E nós não podemos, sob pena, sob pena de ter que fechar as portas do Parlamento ou abrir mão de uma situação como essa. eu não sei se o requerimento abrange a todos os diretores de unidades, mas é bom que seja encaminhado, e aqui faço um adendo ao próprio requerimento, se for o caso até uma sugestão de emenda, presidente, para que seja encaminhado ao secretário de Justiça e Segurança Pública, a todos os diretores de unidades sócio-educativo e do sistema prisional, ao secretário adjunto, ao diretor do DPEM, aos secretários de Fazenda, Planejamento e Gestão e ao secretário-geral do Estado. até porque a tal da COFIM tem uma influência enorme também nas outras pastas e uma cobrança constante. Eu já havia, presidente, aprovado uma emenda num projeto de lei da deputada Laura Serrano que já permitia o governo a prorrogar os contratos, que permitia o governo em face da pandemia. Simplesmente eles ignoraram a autorização legislativa, fizeram uma série de demissões. Eu já aportei requerimento no plenário, o requerimento já foi aprovado, já foi encaminhado. Estamos aguardando uma resposta para que a gente saiba com precisão o número de demissões que ocorreu nesse período, não só da área de segurança, mas também de outras áreas da educação, do meio ambiente, da saúde, para saber quantos contratos foram rompidos nesse período de vigência da lei. De vigência. Então é algo importantíssimo. Se o requerimento da ilustre colega deputada não está abrangente da forma que eu disse aqui, presidente, eu sugiro a nossa competente consultoria que elabore a emenda para que também seja dada ciência ao secretário de governo Igor Eto, secretário de fazenda Gustavo Barbosa, secretário de planejamento e gestão o senhor Otto Levy, o secretário-geral do Estado, Matheus Simões, o diretor do DPEM, o secretário adjunto, os superintendentes do sistema prisional e sócio-educativo e todos os diretores, para que todas essas pessoas, todos esses ocupantes desses cargos, saibam que a lei está para ser cumprida. Porque senão, nós vamos ficar aqui fazendo leis e o Poder Executivo fingindo, ou pelo menos parte do poder, que nós não aprovamos uma lei tão importante. Então, a lei 23.686, ela se refere à lei 18.185, nós fizemos um apelo na lei 23.631, nós autorizamos a emenda de miniatura, o deputado Tito Torres foi relator, acatou a emenda, autorizava a prorrogar os contratos e mesmo assim quedaram-se inerte. E desde 20 de abril, que a lei estava em vigor, dando total competência ao governo do Estado, e me responderam, presidente, aqui não afronta, talvez essa proposta de emenda constitucional, iniciativa do deputado Dorgal Andrada, que trata do preceito fundamental, vem em muito boa hora, porque nós estamos aprovando leis aqui, e do outro lado, parece que eles estão simplesmente fingindo que não está acontecendo nada. Então, é muito importante o requerimento, nós precisamos cobrar, e cobrar com muita ênfase, para que o Poder Executivo respeite as leis. As leis, até porque nós, da administração pública, só podemos fazer ou deixar de fazer, se a lei assim o determina. E a lei determina, eu inclusive conversei com o deputado André Quintão, relator desse projeto de lei, que culminou com essa sanção, e pediu ao deputado André Quintão, para que na sua relatoria ele deixasse bastante amarrado o comando jurídico, comando jurídico, para que não houvesse brechas ou tentativa de distorcer o efetivo cumprimento da lei. Então, presidente, eu quero aqui cumprimentar a colega deputada, e dizer que se o requerimento não tinha essa abrangência, eu estou sugerindo essa abrangência, para depois não dizer, é que não chegue um diretor desavisado e falar, olha, porque a última lei eles fizeram um parecer da Sejusp, dizendo que não iria cumprir a lei com um parecer jurídico. Olha, é algo assim estarrecedor. E nós, na lei que nós apresentamos em emenda ao projeto, se referir exatamente aos dispositivos da lei 18.185 de 2009, que é a possibilidade de prorrogação. Da forma que o deputado André Quintão colocou no seu parecer, ficou muito bem amarrado, o parecer dele ficou muito bem amarrado, e eu espero que desta feita o Poder Executivo, já que foi sancionado, respeite as decisões soberanas do Parlamento Mineiro, do Sr. Presidente. foi encaminhado, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Público, seja justo e, inclusive, vai ser encaminhado. Devido à orientação a todos... Bom, aqui não só. Aqui a Beatriz pede ao secretário, para encaminhar todas as unidades prisionais e sociocatistas. O requerimento 7.374 e 7.365, na forma proposta. O requerimento 7.395 foi apartado para alterações e será votado em seguida. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Voto sim aos requerimentos, presidente. Deputado Leonidio Bolsas? Voto sim, senhor presidente. Deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente. Deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. O presidente também vota sim, os requerimentos foram aprovados. Em votação, requerimento 7.395, 2020. Salvo, emenda. Obrigado. 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 Deputado, faça a sua emenda oralmente. Não, no microfone. Presidente, é só título, presidente, e contribuição. Eu vivenciei uma situação... Eu vivenciei uma situação... O Salêncio quer incluir, para que seja encaminhado, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Fazenda... Deixa eu só fazer uma contribuição aqui, como presidente de comissão também, tem uma hora que nós estamos esbarrando numa burocracia interna nossa, que a assessoria de comissão tem que entender que a presença do parlamentar, ela supera, muitas vezes, os problemas tecnológicos. Ela supera. Então, às vezes, a gente esbarra com esse tipo de problema aqui. A emenda feita é para que a gente não só encaminhe ao secretário, conforme está aí colocado, mas o secretário adjunto, que é o senhor Gustavo Tostes, mais o diretor do DPEM, Gustavo Tostes. O diretor do DPEM, que eu não sei o nome completo, mas o Rodrigo, o secretário de Planejamento, de Governo, o secretário-geral, para que todas essas autoridades tomem conhecimento para o efetivo cumprimento desta lei, para a gente não aprovar a lei aqui e achar coletra morta. Então, a emenda, muitas vezes, o fato da deputada já ter feito via se legis, isso não impede de um deputado aprovar aqui a emenda e depois ser colocado junto à rotina de processo burocrático, porque o deputado, presencialmente, isso é igualzinho policial de trânsito e placa de trânsito. Se eu não for superior à placa de trânsito, então, nós temos que acabar, aí a presença do ser humano nas ações vai valer menos. Então, muitas vezes, se é o problema do silésio, da assinatura eletrônica, isso é secundário. Por quê? Porque o que nós estamos falando aqui está sendo registrado. Está bom, presidente? Está sendo registrado. Então, essa é o teu dano. Em votação, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, requerimento 7.395, 2020, com as alterações propostas pelo deputado Sargento Rodrigues. Em votação, como vota a deputada Beatriz Serqueira? Voto sim, presidente. Deputado Leonidio Bolsas? Voto sim, senhor presidente. Deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente. Deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Em votação, em votação não, conceda a palavra ao deputado Leonidio Bolsas para a declaração de voto. Abre mão das duas da palavra, senhor presidente. Deputado, abriu mão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a levatura da ata e encerra os trabalhos. A todos, uma boa tarde, uma boa semana, uma semana abençoada. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.